Fazer amor E loucuras na banheira revirando os olhos de prazer Te lambo usar todinho com carinho pra te enlouquecer Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Com cobertura de morango e açaí Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Rasgar a tua roupa pra te seduzir O sol na cama, no papete, vou te seduzir Só quero te amar, ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Só quero te amar, ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Com creme de Chantilly Fazer amor é tão gostoso com você, meu bem, é muito mais Abocanhar a sua boca feito louca como ninguém faz Mil loucuras na banheira revirando os olhos de prazer Te lambo usar todinho com carinho pra te enlouquecer Chantilly Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Com cobertura de morango e açaí Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Chantilly, rasgar a tua roupa pra te possuir O chão na cama, no tapete, vou te seduzir Só quero te amar, ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Só quero te amar, ai, assim eu vou te devorar Quero você pra mim Com creme de Chantilly Com creme de Chantilly Com creme de Chantilly Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Girando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Eu te desejo, vem me dá um beijo Me faz flutuar Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço, eu sinto seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todinho, eu fico molhadinha Me vai morder em cima do ambívio Eu sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o medo de sua boca Meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todo dia Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o milk shake Vou chutar no canudinho assim toda Me vai morder em cima do ambívio Eu sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o medo de sua boca Meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todo dia Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o milk shake Vou chutar no canudinho assim toda manhã Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço, eu sinto seu calor Ai, 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 ai amor Você me beijando todo dia Eu fico molhadinha Você tem um brilho no olhar Você tem um brilho no olhar E eu sou bonita Você tem um brilho noστão Cara, assim ficou bom Em você, a todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Leandro Leal, chega mais! Sou eu! Tô chegando pra cantar pra vocês Deixa comigo, Leilinha! Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Quero me dar todo pra você Te amo tanto que eu nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Doce mel, doce mel Eres como uma mariposa De ela ser de faixão Mas de boca em boca Da se lhe ligera de que te provoca E eu seré truco, uma tua bandolera Tropa que não mata pelo amor e vera E vou morrendo prisioneira Mariposa, traicioneira Doce mel, doce mel, doce mel Mariposa, não regresso Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Eu não regresso contigo Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Porque jamais junto a ti Vela amor Vela dolor Que não regressas ao lado Caliente de flor e flor Que silo sendo a luz que estilos E pelo acercado son La que sentas lo que estomou Ai, morrer com moças danho Passa los minutos pra se bailar anjos Ai, morrer com brasileiros Ai, morrer com brasileiros Ai, morrer com brasileiros Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Mariposa de amor Eu não regresso contigo Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Porque jamais junto a ti Vela amor Vela dolor Eu tenho só de dúvidas Ai, 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 amor Eu tenho redor do rio Ai, 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 amor Tu te livras da rola Tu te livras da rola Amém. Tu sabes que eu te quero, tu sabes que eu te amo, por isso é que eu te espero, em sonhos por te chamo, perdoa mas não posso, me conformar assim, tu sabes que eu não gosto, eu não gosto que duvide de mim. Sei o que se passa, meu bem, por favor, diz o que fazer para o bem de nós dois, eu quero merecer todo o seu grande amor, para ser feliz depois, não quero que lamente, por muito que sofri, só quero que não penses que sou feliz longe de ti. Amém. 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 Tá tão difícil, não consigo entender Por que eu ainda estou aqui Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não tá nem aí, nem lembra de mim E a nossa relação ao far de conta não dá mais pra mim Vai, 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 vai Esqueça meu nome, esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Vai, 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 vai Esqueça meu nome, esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Me submeto a viver com você Por que me acostumei assim? Tá tão difícil, não consigo entender Por que eu ainda estou aqui Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não tá nem aí, nem lembra de mim E a nossa relação ao far de conta não dá mais pra mim Vai, 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 vai Esqueça meu nome, esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Vai, 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 vai Esqueça meu nome, esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Quando você foi embora Eu disse pra você Que essa outra só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei O amor que eu te dei Ela não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar Você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ela foi só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai voltar Aí você vai ver que dorme com a mulher errada E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na calma cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ela não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ela foi só ilusão Porque nem faz amor como você queria Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com a mulher errada E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na calma cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ela não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Que quando me amei Que quando me dança você vai lembrar E com vocês Marquinho Marqué E com vocês Marquinho Marqué O amor não desfaça quando quer nos pegar Sem lugar ela marcada surge enquanto um olhar Sem peso, sem medida, o amor da minha vida Aparece assim do nada a me dominar Pensando então todos os medos de um dia sofrer Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção Todo meu amor, o meu querer Todo meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor nos pegou Nos armou e me atirou nesses pés O amor escreveu no céu As constelações que somos o sol Que somos o sol Lindas corações O amor não desfaça quando quer nos pegar Sem lugar ela marcada surge enquanto um olhar Sem peso, sem medida, o amor da minha vida Aparece assim do nada a me dominar Pensando então todos os medos de um dia sofrer Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção Todo meu amor, o meu querer Todo meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor nos pegou O amor nos pegou Nos armou e me atirou nesses pés O amor escreveu no céu As constelações que somos o sol Que somos o sol Lindas corações O amor nos pegou O amor nos pegou Nos armou e me atirou nesses pés O amor escreveu no céu As constelações que somos o sol Que somos o sol Lindas corações Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Amigo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar Sem nenhuma explicação Agora só mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu Eu não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Eu não sei o que aconteceu 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 Baby, eu não sei o que aconteceu Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Eu não sei o que aconteceu Se não, eu não sei o que aconteceu Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Já não sei o que aconteceu Sinto agora O teu jeito de olhar O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu sorriso é uma overdose de amor Vire e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar O encanto O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Queremos um ao outro Nós queremos Meu Deus O nosso caso me dá medo Você não vê o perigo Que corremos O amor Não é caixinha de brinquedo Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada Um pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo pouco da felicidade No fundo está maldade Ajudia de mim Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada Tão pouco dividida Não sei se fico aqui Ou vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo pouco da felicidade No fundo está maldade É judiar de mim Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é Quem é Sou eu Quem é que você quer Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quer mais você Por isso fora Esqueça meu rosto Meu nome Esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Meu corpo Meu beijo E todo meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Está tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções Por isso parti Em busca de sensações Que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia Voltei Pois na verdade o que eu quero Preciso somente é você Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quer mais você Por isso fora Esqueça meu rosto Meu nome Esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Meu corpo Meu beijo E todo meu mundo Estás mentindo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Está tudo acabado E não se surpreendo Esqueça Esqueça de mim Esqueça de mim Que afinal pra esquecer Você tem experiência Eu acho que às vezes você está brincando com meus sentimentos Não me procurar Não me procura Não me procura Não me liga Nem pergunta se eu não te procurar Não é você quem dorme mal Que passa a noite acordada Quando deita nem sinal de sono Vira madrugada Procurando motivo pra não te mandar embora Dessa vez eu te deixo pra ver se você melhorar Dê seu jeito Arrume seu tempo direito Se pra seus amigos do peito A sua atenção é dobrada pra nada Dê seu jeito Se é pra viver dessa maneira É bem melhor estar solteira Do que ser mal acompanhada Eu acho que às vezes você está brincando com meus sentimentos Não me procura Não me liga Nem pergunta se eu não te procurar Não é você quem dorme mal Que passa a noite acordada Quando deita nem sinal de sono Vira madrugada Procurando motivo pra não te mandar embora Dessa vez eu te deixo pra ver se você melhorar Dê seu jeito Arrume seu tempo direito Se pra seus amigos do peito A sua atenção é dobrada pra nada Dê seu jeito Dê seu jeito Se é pra viver dessa maneira É bem melhor estar solteira Do que ser mal acompanhada Dê seu jeito Arrume seu tempo direito Se pra seus amigos do peito A sua atenção é dobrada pra nada Dê seu jeito Se é pra viver dessa maneira É bem melhor estar solteira Do que ser mal acompanhada Ah, 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 ah Tchau, 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 tchau Música Ontra noite eu sonhei voando sobre as nuvens Nesse sonho te levei pra cidade das luzes Você me olhava, me provocava, depois me beijava na vila das flores E a gente se amava, fotografava a torre que embala a paixão dos amores Quero te amar, no pão do sol de uma tarde em Paris Iê, 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 namorar Realizar tudo o que eu sempre quis Ter seu perfume em meu cobertor Vamos viver esse sonho de amor Eu e você Você me olhava, me provocava, depois me beijava na vila das flores E a gente se amava, me fotografava a torre que embala a paixão dos amores Quero te amar, no pão do sol de uma tarde em Paris Iê, 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 namorar Realizar tudo o que eu sempre quis Ter seu perfume em meu cobertor Vamos viver esse sonho de amor Quero te amar, no pão do sol de uma tarde em Paris Iê, 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 namorar Realizar tudo o que eu sempre quis Ter seu perfume em meu cobertor Vamos viver esse sonho de amor Eu e você Lei ninha, lei ninha, lei ninha, volumen Não consigo te esquecer Tudo faz lembrar você Já é madrugada Vendo filme na TV Vejo você Não consigo te esquecer Porque foi minha paixão Não Venha ser o meu herói Correndo me salvar Você falou que eu não tem me ensinada Você falou, sempre fui sua amada Você chegou e me tirou das garras Da solidão Você falou que eu era importante Você falou tudo está bom antes Mas quando ligo você não atende Seu celular Porque eu te amo Porque eu te amo, te quero, te adoro Porque eu te amo, te quero, te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Te amo Te amo, te amo, te quero, te adoro Porque eu te amo, te quero, te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Te amo, te adoro Você falou que eu não tem me ensinada Você falou, sempre fui sua amada Você chegou e me tirou das garras Da solidão Você falou que eu era importante Você falou que eu era importante Você falou que tudo está bom antes Mas quando ligo você não atende Seu celular Porque eu te amo, te quero, te adoro Porque eu te amo, te quero, te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Te amo Porque eu te amo, te quero, te adoro Porque eu te amo, te quero, te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Te amo Porque eu te amo, te quero, te adoro Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Não consigo te esquecer, luz do meu amanhecer Te amo Ela foi pra boate sozinha, ela tá magoada, ela tá sentida Ela nem chamou as amigas, o negócio é com ela, ela tá resolvida Ela pôs o vestido pro lado, e os mané vai chover na pista Ela foi enganada, ela quer dar o troco, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Ela foi pra boate sozinha, ela tá magoada, ela tá sentindo Ela nem chamou as amigas, o negócio é com ela, ela tá resolvida Ela pôs o vestido colado, e os mané vai chover na peste Ela foi enganada, ela quer dar o troco, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Mulher não trai, mulher não trai Tinha o meu nome da sua boca, calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixa a minha vida Que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Amor de rapariga não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tire o meu nome da sua boca, calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixa a minha vida Que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Amor de rapariga não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tire o meu nome da sua boca Sobe me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele te amar de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e fiel Com a família tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter ele te amar de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não os aliança E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não os aliança e fiel Te desejo uma sonha cheia de lembranças minhas Que na madrugada você sinta mesmo agonia Se eu pudesse fazer um transplante do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil não Eu aqui perdida e você e aí se achando Quando eu te vejo online Hashtags do dia Nessa solidão o que é que eu vou fazer Estou me sofrendo só por causa de você Será que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Eu aqui perdida e você e aí se achando Quando eu te vejo online Hashtags do dia Nessa solidão o que é que eu vou fazer Estou me sofrendo só por causa de você Será que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado E olha só o meu estado Leninha Leninha A princesa do bolero Voluminosa Leninha 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 Ele era a água que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Senti orgulho, namorar com ele Ele era meu, eu era dele Tudo acabado, fiquei tão triste Mas não me queixo, ninguém vai me ver chorando Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ai amor, bandoleiro Aqui dentro do peito Me pegou de repente Amor, bandoleiro Aqui dentro do peito Ai me deixa louca Ai demais é ruim Pois eu sou ligada nele Sou louca por ele Não consigo fingir Ai, 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 ai Amor, bandoleiro Eu grito, eu mato, eu morro Eu sofro por ele Não tenho vergonha Na cara Quem dá gosto dele Amor, bandoleiro Mas eu gosto mesmo assim O que é que eu vou fazer Se o meu coração Se o meu coração Se acostumou a bater Limpar o teu peito Se os meus próprios pés Só sabe o teu caminho Não vou mais fugir Não vou mais fugir Quando te encontrar Não dá pra esquecer Tudo o que passou Porque teu corpo no meu Virou tatuagem Já não sai de mim Eu tô que é só saudade Me diz o que fazer Pra te encontrar Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse Seu amor bandido Tô carente de você Faz amor comigo Deixa eu me render a esse Seu amor bandido Meu coração está desocupado Mas nem um pouco desesperado Está em pé De um verdadeiro amor Meu coração está desocupado Mas nem um pouco desesperado Está em pé De um verdadeiro amor Eu quero um homem Que me cura de ternura Mexa com minhas estruturas E me leve a total loucura Eu quero um homem Que me cura de ternura Mexa com minhas estruturas E me leve a total loucura Eu quero um homem Eu quero um homem Que jure demais Eu quero um homem Que sonhe demais Eu quero um homem Que fale de menos E faça demais Amor Eu quero um homem Eu quero um homem Que jure demais Eu quero um homem Que sonhe demais Eu quero um homem Que fale de menos E faça demais E faça demais Amor Uma vela está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo o aniversário Um ano em que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade Ainda me tem no coração Diz parabéns agora E feliz aniversário Amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia Toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver Sem esquecer o seu amor Sua história mal contada Não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Deus, parabéns agora Que feliz aniversário Amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Tchau 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 Tchau